Super quarta no Radar de Investidores nesta semana mais curta aqui pelo Mercado Local. Bem-vindas e bem-vindos a esse investidor em foco, focado com o perdão do trocadilho, nos juros, na política monetária, na super quarta que teremos esta semana, que tem feriado na quinta-feira, então o Mercado Local opera por menos dias. E é sobre este principal assunto do nosso episódio de hoje, que tem a Sabrina Lima, especialista em recomendação e portfólio, aqui super parceira do podcast, para desvendar estes mistérios da taxa de juros, hein Sabrina, tudo bem? Oi Renata, tudo ótimo por aqui, espero que com você e com todos que estão nos acompanhando também. Vamos encerrando mais um mês, né, outubro se despedindo da gente, novembro já começa com tudo, marcado por uma super quarta. Vamos falar mais sobre isso? E agora lembrei de uma coisa, é a penúltima decisão de juros do ano aqui no Brasil, né? Exatamente, decisão importante, temos uma série de expectativas para falar sobre. Bom, vamos trazer então um olhar geral para quem está nos acompanhando, porque essa semana tem super quarta, que é quando a gente chama a quarta-feira que tem decisão de juros tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas é uma semana também que tem decisões de política monetária na Inglaterra e no Japão, então a gente está falando de mercados globais muito atentos a todas as conversas que vão acontecer nesses países e o desdobramento delas, né Sabrina? Isso mesmo, como não poderia deixar de ser os mercados atentos e na expectativa. Então essa tradicional data, né, a super quarta que ocorre a cada 45 dias, ela promete trazer algumas respostas e novas sinalizações sobre os rumos dos juros aqui e lá fora, que podem mexer inclusive com as estratégias dos investidores. E aqui eu acho interessante dividir com quem está nos acompanhando que as expectativas, elas estão diferentes para esses locais que você mencionou. Vou fazer um breve tour aqui, a gente começa, né, falando um pouco mais sobre o Banco da Inglaterra que na quinta-feira, então, deve manter os seus juros inalterados, especialmente após uma decisão do Banco Central Europeu recentemente, na semana passada, de manter também as taxas inalteradas. Inclusive, em uma entrevista, né, no último final de semana, um dos membros do Conselho do Banco Central Europeu, o Boris Vujic, ele disse o seguinte, Estamos satisfeitos, por enquanto, com o aumento dos juros, tendendo, então, este ciclo a ter chegado ao fim. Mas é diferente, então, do que acontece do outro lado no Japão. Quando a gente olha para o Banco Central do Japão, que faz anúncio hoje, na terça-feira, ele tem um potencial para movimentar um pouco mais os mercados, caso os dirigentes façam comentários sobre o relaxamento da sua política de controle da curva de juros. O Banco do Japão, na última decisão, né, a gente comentou que elas acontecem, em geral, a cada 45 dias, ele manteve a taxa de juros inalterada e num patamar ultra baixo. Então, a gente coloca lá que a situação é realmente diferente, e aí a gente aguarda a decisão dessa semana para ver se ele vai consolidar uma postura aí, como exceção, realmente, entre os bancos centrais globais, que estão apertando a política monetária. E como você trouxe, Ria, além disso, temos Estados Unidos e Brasil nessa semana, e aí esses pontos a gente pode explorar um pouco mais. Oh, com certeza, eles impactam demais aqui os investimentos dos brasileiros, né? Vamos começar pelos Estados Unidos, então, Sabrina. Queria entender de você o nível de tensão do mercado norte-americano, porque tem a possibilidade dos juros subirem ainda mais, e, por outro lado, uma trégua por parte do FED, que pode ser impulsionada por alguns resultados, como o relatório de emprego, que deve sair por lá, e talvez impacte nessa decisão de quarta-feira, né? Tem tantas variáveis que interferem na decisão, mas tem tanto questionamento também de analistas de mercado, de até onde é necessário chegar essa curva de alta por lá, né? Exato, é isso mesmo, perfeito. O consenso dos agentes financeiros para esse momento é que realmente os integrantes do FED vão manter a taxa no atual patamar, e aí lembrando aqui nós estamos falando de 5,25% a 5,5%, e aí o que o mercado vai querer saber, principalmente, é se um novo aumento dos juros continuará no radar e até quando o Banco Central americano pretende prolongar o aperto monetário no país. Ou seja, a coletiva do Jeremy Powell, que é o presidente da instituição, que ocorre 30 minutos depois do comunicado, será minuciosamente avaliada. E aqui eu coloco para o pessoal o seguinte, nos Estados Unidos, em geral, a decisão do FED, ela é determinada com base em dois pontos, inflação e emprego. Quando a gente observa os dados de inflação, a gente pode notar que o processo de desinflação no núcleo do CPI, que é o índice de preços ao consumidor americano, tem sido realmente um sinal importante de que a inflação está perdendo força. Trazendo um pouco de números, quando a gente olha para setembro, a taxa acumulada em 12 meses, ela chegou a 4,13% em comparação aos 4,93% do mês anterior. Então, por um lado, a gente observa um sinal positivo, realmente, no cenário inflacionário americano, e, entretanto, ainda é evidente que o CPI está distante da meta de 2% ao ano. Além disso, como a gente está conversando, a gente olha, além desses dados de inflação, os dados de mercado de trabalho. E aí, na sexta-feira, a gente tem divulgação do payroll, que, como você disse, pode ser uma sinalização importante. Quando a gente olha para os dados de emprego, em geral, o mercado de trabalho continua resiliente. A taxa de desemprego está por volta de 3,8% nos Estados Unidos, que é um patamar próximo ao pré-pandemia, que estava ali por volta de 3,5%. Então, o que a gente percebe, é ainda um vigoroso consumo na economia americana, isso se reflete no crescimento do PIB do terceiro trimestre. Tivemos dados recentes sendo divulgados acerca disso também. Então, é como se fosse um conjunto de informações que os economistas, os analistas de mercado, costumam caracterizar como é bom, mas não é bom. Então, em outras palavras, a gente pode observar que essa eficácia da política monetária contra acionista para desacelerar a economia americana e trazer inflação para a meta ainda não foi totalmente realizada. Então, isso coloca o Fed diante, de certa forma, de um dilema mesmo, tendo que escolher entre elevar ainda mais as taxas de juros nos Estados Unidos ou mantê-las no atual patamar ao longo dos próximos dois trimestres. É aquela difícil decisão entre um remédio para a inflação ou um veneno para a economia. Então, para essa decisão, para essa super quarta, realmente o mercado já está um pouco mais pacificado sobre o comunicado que virá. Mas a gente vai aguardar muito isso. Qual que será o tom? Porque realmente, algo que já está mais no consenso é que teremos juros mais altos por mais tempo e realmente uma nova alta não está totalmente descartada daqui para frente. Então, muita coisa nessa história ainda para a gente ir desvendando. Entre o remédio e o veneno, o que é o menos pior, né? Exatamente. É uma escolha realmente bastante difícil e, de certa forma, é uma escolha relativamente nova para o Banco Central Americano porque na história, né? Ele não costuma passar por essas situações como vem vivenciando nesses últimos trimestres. Então, é realmente bastante difícil e a gente sempre pensa nisso, como que isso vai impactar nos investimentos. Então, olhos ouvidos, todos atentos nessa super quarta na parte dos Estados Unidos. Perfeito. Bom, e por aqui, expectativa de continuidade do ciclo de queda da taxa Selic. que deve vir mais um corte nessa quarta, né, Sabrina? Exatamente, sim. Estamos apostando, contando com um novo corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, né? Na quarta-feira. Então, o Copom, ele vai concluir a sétima e, como você disse, a penúltima reunião de política monetária de 2023. E essa é uma expectativa não apenas nossa, mas do mercado como um todo. Então, basicamente, a maior parte do mercado nesse momento acredita que nós teremos já agora, a partir de novembro, 12,15% ao ano de nova taxa básica de juros, com chances de queda no mesmo patamar na reunião de dezembro. Então, isso faria com que a Selic encerrasse o ano em 11,75. Na nossa projeção, estamos com 11,5% para 2023, 9% para 2024. E aqui, eu queria dividir realmente com o investidor um lembrete que é sobre a antecipação de precificação do mercado. Então, eu quero dizer que se todo mundo já espera que o corte seja de meio ponto percentual nessa reunião dessa semana, isso já está precificado. Então, os investidores, continuamente, eles tentam antecipar eventos futuros e já vão incorporando isso no preço. Então, a gente já vai vendo esse corte dentro da própria curva de juros. E aí, um ponto que é relevante é que existe um consenso de agora, o que deve acontecer nesse ano com a taxa Selic, mas ainda há muito ruído no mercado sobre uma possível revisão da taxa terminal dos juros básicos da economia em 2024. E isso fica evidente para a gente quando a gente olha o comportamento dos contratos de juros negociados na Bolsa, especialmente aqueles com vencimento para o meio do ano que vem. Então, a gente percebe a curva de juros que é tão importante para a precificação dos ativos financeiros como um todo, para as rentabilidades no mercado, operando com bastante oscilação, mas uma visível tendência de alta, refletindo boa parte da opinião de que talvez no ano que vem a gente não consiga ainda baixar tanto os juros. Quando a gente olha, especialmente nas últimas semanas, a gente tem visto cada vez com mais frequência o pessoal de mercado se perguntando será que o Copom vai continuar cortando os juros no ritmo que estava inicialmente? A própria curva realmente já deu uma precificada e quando a gente olha ali como que ela está nesse momento, ela está cada vez mais inclinada. Isso significa dizer que os juros já a partir do ano que vem até o primeiro momento parece que vai ser difícil a gente chegar num dígito só. a nossa expectativa até então é 9%, mas a gente já vê principalmente com o conflito no Oriente Médio e a preocupação com uma deterioração fiscal nos Estados Unidos um terceiro caminho se apresentando que seria esse caminho de Selic por volta de 10% no ano que vem. Então assim, são vários fatores puxando por um lado puxando para o outro temos um cenário inflacionário doméstico realmente mais benigno especialmente na parte de serviços mas ainda a gente não descarta totalmente a possibilidade de um ritmo de cortes diferente do que a maioria do mercado está esperando especialmente no início do ano que vem. Você me fez lembrar agora Sabrina falando nessa questão da curva de juros de uma conversa que a gente teve outro dia aqui com o Lucas Queiroz que é analista de renda fixa e tem até um material que ele faz semanal mostrando o comportamento dos indicadores e falando sobre curva de juros e aí me fez lembrar do seguinte como é importante investidores que estão acompanhando o cenário econômico para decidir os rumos da carteira se a estratégia da carteira está adequada se é necessário algum rebalançamento ou para definir o que fazer para os seus próximos objetivos de investimento a pessoa olhar não só a Selic hoje e a expectativa de Selic para o ano que vem como você trouxe mas olhar essa questão da curva de juros até aqui e a expectativa dela daqui para frente para entender se o que o investimento está oferecendo é de fato o que o mercado está projetando e o comportamento disso está alinhado com o que a pessoa quer eu lembro que ele falou muito sobre isso aqui quando a gente estava falando se era o melhor momento da taxa de juros porque ela já ia começar a cair e o melhor momento da taxa de juros foi até muito antes dela começar a cair exatamente é esse ponto da antecipação que a gente conversou esse ponto que você traz também do que a gente costuma falar daquele sair do efeito retrovisor de só olhar para trás é realmente olhar para frente o que a gente tem de projeção mesmo mesmo na renda fixa que é uma parte teoricamente um pouco mais previsível nas carteiras dos investidores é preciso entender que a precificação ela acontece justamente de acordo com essa curva e eu tenho certeza que o investidor ele ouviu recentemente falando também das taxas de juros históricas das treasuries nos Estados Unidos especialmente aquela que vence em 10 anos então com um comportamento de subida muito forte falamos disso semana passada maravilha pois é então perfeita é exatamente isso então a gente está no momento presente temos sim nessa consolidação de que o corte deve ser de meio agora mas novamente isso já está precificado e o investidor ele tem que olhar realmente expectativas porque é o que o mercado considera na hora de colocar preço então acho que é um ponto bastante relevante para ficar no radar do investidor Boa Sabrina Bom, para a gente fechar esse assunto de política monetária que vai tomar conta do cenário da semana queria que você trouxesse também os assuntos secundários que vem aí na carona das reuniões de política de decisão de política monetária na agenda dessa semana o que você destaca para quem está acompanhando o mercado não perder de vista Boa da agenda internacional como a gente mencionou brevemente também temos o payroll de outubro dos Estados Unidos que sai no finalzinho da semana na sexta-feira mas nós temos hoje na terça-feira o PIB e o CPI da zona do euro na quarta são esperados o PMI industrial do Reino Unido e também o relatório ADP de criação de empregos no setor privado como a gente mencionou temos a decisão na quinta de juros do banco da Inglaterra e estamos no momento de divulgação de balanços corporativos então ao longo da semana temos destaques para algumas empresas que fazem preço no mercado então nessa semana por exemplo para ilustrar esse ponto sai o balanço da Apple e nós temos também aqui no Brasil uma bateria de balanços como a Beve Carrefour Cielo mas além disso além da própria decisão do Copom na quarta-feira também a agenda aqui está um pouco mais vazia mas na sexta temos mais um indicador de inflação que é o IPC FIP de outubro fechando aí essa semana importante nos mercados muito bem muito obrigada por hoje vamos acompanhar o que acontece no decorrer desses próximos dias e na semana que vem a gente traz aí as principais análises a partir dos resultados dessa semana também vamos falar um pouquinho das projeções e dos comunicados que devem sair a partir dessas decisões Sabrina obrigada por ter participado aqui até uma próxima obrigada eu Renata obrigada pessoal vamos ficar atentos a essa semana importante mesmo em breve estaremos juntos novamente até a próxima até e obrigada a todo mundo que esteve com a gente quinta-feira não tem episódio é feriado a gente pula mas terça-feira que vem estaremos de volta esperando a audiência de vocês aqui no Investidor em Foco até lá tchau tchau